Bom dia, bom dia! Aqui, tô aqui no procedimento da touca que as pessoas me perguntam como é a touca a touca é a proteção porque o cabelo não tem uma alopecia total tem, mas é muito pouca aqui, então aqui a Dani já tá molhando todo o meu cucuruc bem molhadinho, tem que tá bem molhada aqui eu vou pôr essa proteção na testa e as meninas vão vir agora com a com a touca que é é como se fosse uma água dentro dela, olha pra vocês verem como que é ela protege o meu... tá isso, Sandra? ela passa uma proteção no couro cabeludo né, essa proteção Dani, é pra quem mesmo? pra aderir a touca é, essa proteção é uma proteção e pra aderir a touca a touca fica bem bem coladinha aqui, bem juntinha é um condicionador próprio, né? isso pode colocar a gás aqui, o a gás pra proteger a testinha tá certinho, Dani? tá certinho levanta a cabeça levanta a cabeça aí, gente, olha como é que é o procedimento ó, muito interessante não precisam ficar com medo é um frio suportável ninguém morre, não não morri ninguém morreu dois dentinhos na touca dois dentinhos na touca isso e agora a gente e agora vem a touca que é essa touca aqui que vai fazer o procedimento como é o seu nome? de neopremio neopremio o tecido gente, muito interessante e firma a cabeça e eu tenho que firma a cabeça porque ela só expulsa isso então esse é o procedimento agora eu vou pra guerra parece que eu estou aqui de guerra mas é uma guerra, gente é uma luta só que a gente não sabe que a vitória tá lá na frente deixa eu segurar aqui pronto, aí tá colorado? tá, tá de colorado tá? tá tá tranquilinho e agora isso aqui é ligado nessa máquina aqui olha que interessante, ó ligado na máquina que a máquina faz o processamento de resfriamento, né Dani? isso mesmo isso mesmo a máquina que vai resfriar então os 10 primeiros minutos é congelante se eu começar a rir porque é nervosíssima trema gelada isso é uma irmã que eu não perdi mas depois como vai estar congelado seu corpo acostuma beleza? aqui nós estamos na Nel do Samaritano aqui no Rio aí isso eu penso é cura de conversador vanadares tá um vanadarense Deus abençoe a vida de cada um e depois eu mostro mais um pouco tá bom? deixa eu me agasalhar aqui que a Dani me protege olha aqui as meninas aqui gente, que delícia ó quentinho quentinho papai do céu é bom ela vai me dar duas cobertas e o vanadares tá fazendo frio sabe? o vanadares também faz frio aqui tem um sol pra cada uma esses dias só que esses dias tá frio aí ó duas cobertas tá vendo? aí fica tranquilo só um gelinho na cabeça daqui a pouco passa então esse é um procedimento gente da touca eu falo touca inglesa mas o nome dela é touca inglesa isso aí ou tratamento crioterapia capilar crioterapia capilar que é a Paxma que é autorizada pra poder fazer que é parceira nossa isso aí Deus abençoe fique na paz pra daqui a próxima live vai pra boquinha vai pra boquinha roxa